Vamos observar os resultados da INEPAR, Indústria e Construções em Recuperação Judicial, referentes a 30 de novembro de 2024. 3T24, começando aqui, base anual, ano sobre ano, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 91,2% de R$ 2.467 para R$ 216.000. Resultado bruto recuou 71,8%. Resultado operacional, salve um prejuízo operacional para um lucro operacional de R$ 29.486. Importante notar que um resultado operacional maior do que a receita. Então, receita precisa ser maior, obviamente, do que resultado operacional. Lucros precisam vir da receita. Resultado antes dos tributos. Sobre o lucro aqui, redução aí menos negativo, menos 78%. E o prejuízo reduziu, 77,8% de menos 51.401 para menos 11.403. Muito importante observar que, ah, que legal, o prejuízo reduziu. Sim, reduziu, porém, a receita aqui caiu 91%, hein? Margem bruta, avanço aqui de 23pp, de 10,3% para 33,3%. Margem operacional, ok. Já observamos aí o resultado operacional e a margem líquida aqui, que está bem negativa, né? Vamos ver aqui do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral. A receita caiu 70,9% de 742 mil para 216 mil. Resultado bruto, essa do prejuízo para um lucro bruto aqui, 72 mil, bem pequenininho. Prejuízo operacional para lucro operacional. Resultado antes dos tributos. Sobre o lucro, redução aí no prejuízo, menos 85,9% e o prejuízo do período reduziu 87,9% de menos 94.463 para menos 11.403. E as margens aqui, que não estão muito boas. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida do 3T23 para o 3T24, a receita caiu 91,2% e os custos reduziram 93,5%. Como isso fechou um resultado bruto, 71,8% menor dos 155 mil para 72 mil. E as despesas, receitas operacionais aqui, ó. 3T23, despesas menos 21.840 para outras receitas operacionais aqui, ó. 29.414, por isso que fechou com um resultado operacional positivo aqui no 3T24. Então, não veio aí das receitas da empresa. De menos 21.586 para 29.486. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras bem elevadas aqui em relação ao resultado operacional, consumindo todo o lucro operacional ali. De menos 34.688 para menos 41.865, aumento de 20,7%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos. Sobre o lucro prejuízo, reduziu 78% de menos 56.274 para menos 12.379. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23. Prejuízo, menos 51.401 para menos 11.990. Atribuído aos sócios, menos 51.401 para menos 11.403. Redução aí no prejuízo de 77,8%. Novamente aí, prejuízo reduziu, mas olha a receita ali, sabando, hein. É importante ter receita e manter receita. Vamos observar alguns indicadores. lucro por ação, últimos 12 meses, R$11,47. Novamente aí, lucro não operacional, ok? Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,35. Inep 3. E o PL está positivo, 0,12, bem baixinho, porque está com lucro, mas novamente aí, é um lucro não operacional. Lucro precisa vir das operações, das receitas da empresa. E o PSR está em 13,95. Eu já havia comentado aí no vídeo do 4T23, aqui da Inepar. Veja o link aqui na descrição deste vídeo, caso você não tenha visto, para eu não ter que explicar tudo de novo. Então, todos os trimestres eu venho fazendo vídeos para a empresa e eu já comecei lá no 4T23, falando sobre os números aí e estes detalhes. Então, veja lá, caso você não tenha visto. E o PSR está muito elevado aqui, na minha opinião, hein. PSR é valor da ação em relação às receitas da empresa, receitas baixíssimas. Então, com base no PSR, a ação pode estar cara. E um PSR mais interessante aí estaria abaixo de 1,5. PVP menos 0,04 negativo aqui, já que estamos com patrimônio líquido negativo também, menos 1,377.000. Então, estamos pagando aqui a R$ 1,35 por uma ação que vale menos R$ 31,08, hein. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, menos 36,9%, já que estamos com patrimônio líquido negativo. Patrimônio líquido aqui, variação 2T24 para o 3T24, menos 96.454 de menos 1,280.000 para menos 1,377.000. Está mais negativo. Capital social realizado, variação aqui para baixo, 2T24 para o 3T24. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado de 59.827, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuizão acumulado, menos 3.196.000. Alavancagem, observando aí uma dívida líquida de 912.970, bem elevada, com prejuízo operacional. Últimos 12 meses, menos 89.000, está em menos 10,3 vezes aqui, então, dívida líquida alta com prejuízo operacional. As operações da empresa aí não estão dando retorno, hein. E pelo patrimônio líquido, está em menos 66,3%, observando aí dívida líquida de 912.970, com patrimônio líquido negativo, menos 1,377.000. Vamos observar o gráfico aí. Últimos seis meses, ela vem perdendo 31% aqui. Estava lá em 1,97, agora está aqui em 1,36. Ela começou o ano valendo R$ 4,02 e agora vem perdendo 66%. Últimos 12 meses, vem perdendo 68%, de 4,22 para 1,36 aqui, hein. Vamos ver mais números, então. Sempre olho nos números do 3T23 para o 4T23. A receita caiu 41,2% de 2.467 para 1.450. E o prejuízo, menos 51,401 para o lucro aqui, né, lucro não operacional, ó. Lucro maior do que receita, então, não é um lucro operacional aí, dívida líquida da empresa. 671,062. Aqui no 1T24, a receita subiu 29,7% para 1.880 e o prejuízo aqui, menos 57.000. No 2T24, receita caiu 60,5% para 742.000 e o prejuízo, menos 94.463, aumentando 65,7%. E aí já observamos aqui o 3T24. Vamos ver acumulado aqui. Últimos 9 meses contra o mesmo período, 2.023, aí, janeiro a 30 de setembro, a receita vem perdendo 43,6% de 5.000 para 2.838. E o prejuízo de menos 196.335 para menos 162.871. Apesar da redução aí no prejuízo, novamente, a receita vem caindo muito mais aí em proporção aí em porcentagem. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também, comparando com o ano completo, 2.023, a receita vem caindo 33,9% de 6.483 para 4.288. E o lucro aqui, 474.727 para 508.190. E novamente, aí, lucro não operacional, hein, lucro maior do que a receita. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. I reloaded.